Pois é, amigos do Fala Genefax, hoje é minha visita aqui em Lustosa, distrito de Teodoro Sampaio. Eu vim conhecer a história de Fabiana Dila, de sucesso e superação. Por ser acima do peso, Fabiana sofreu alguns bullying e também discriminação nas escolas e aqui no distrito. E é isso que ela vai começar a contar como foi sua adolescência com essa situação. Sim, na minha adolescência foi um momento muito complicado para mim. Como eu estava uma adolescente acima do peso, eu sofria muito bullying. E isso trouxe, ao longo da minha juventude, foi trazendo alguns transtornos, alguns traumas devido aos bullying que eu passei. É tanto que até a questão de elogios, quando a pessoa vem a me elogiar e dizer Fabiana, você é linda, isso me incomodava, porque eu achava que as pessoas estavam me elogiando porque ou me conhecia ou para me deixar bem. Então eu acarretei esse trauma. E aí chegou um momento na minha juventude, especificadamente no ano passado, no ano 2023, que quando eu olhei uma foto para mim, eu cheguei em uma fase tão extrema, porque assim, tudo que eu fazia, estava bem, estava triste, eu descontava na comida. E aí quando eu olhei para essa foto, que eu vi que realmente eu precisava mudar. Independente da estética, independente de padrão que hoje o mundo impõe, eu vi que por questão de saúde e também do meu autoestima, eu precisava mudar. E aí que começou a questão de o marco na minha diferença, porque todas as vezes eu tentava fazer dieta e nunca dava certo. Todo mundo passa por isso. Tenta fazer e nunca consegue. Mas aí eu vi que a diferença estava também não só na determinação, mas no conhecimento. Com a sua total determinação, Fabiana conseguiu perder 20 quilos. Ela já contou um pouquinho desse processo, mas eu quero saber, e depois dessa perda, como foi que ficou a sua autoestima? Uma explosão de sentimentos, Gene. Porque todas as pessoas que passam por esse processo, a fase da obesidade e a dificuldade de emagrecer, emagrecer se torna um sonho. E quando eu consegui chegar, bater essa meta, minha autoestima de fato elevou. Até para tomar iniciativa, decisões, a minha mentalidade, tudo mudou. De fato, totalmente feliz e mais centrada no meu objetivo. E ainda estou mantendo e nessa constância, né? Porque de fato vira uma constância, disciplina. E toda essa disciplina também começou o processo de empreender também. Que você estava procurando algum nicho para empreender e ver a autoestima. E aí, o que é que aconteceu? Exato. Eu sempre tive essa vontade de empreender. Só não sabia o ramo, o nicho. E devido a essa minha história de superação, esse desafio que ainda estou enfrentando, eu vi que o nicho da moda fitness hoje se encaixa na minha realidade. Eu vou ter respaldo hoje para estar vendendo. Porque o meu objetivo hoje não é só vender moda fitness. Quando eu estiver vendendo uma peça de roupa, eu também vou estar vendendo a roupa, vou estar vendendo um sonho, uma motivação para as pessoas que também querem ingressar nessa vida de atividade física e estar sempre buscando a sua saúde, né? E para isso tudo, para mostrar um pouquinho desse novo empreendimento aqui de Lustosa, que é devido a Lustosa para o Brasil e para o mundo, porque é online, ela trouxe alguns modelos aqui. Vamos trazer, chama aí, aprenda os modelos aí. Hoje estamos aqui com o Sid Nélia, está com esse look na cor vermelha. É um dos modelos disponíveis na loja. Estamos aqui também com o Carla, está com o modelo azul e preto. São alguns dos modelos disponíveis, onde hoje eu trabalho com o varejo e atacado, com preços acessíveis e com diversos modelos disponíveis também, e de alta qualidade, né? A loja é totalmente online. Quero que você explique aí como as pessoas estão vendo agora aqui. Também pode conversar também no seu direct também e também saber um pouco das suas experiências e todo esse processo também. Então dá logo no Instagram e como acessar hoje. Pronto. Hoje eu passo essa loja pelo Instagram, que é o Loja Fabiana Dila, e também pelo nosso WhatsApp. Fabiana, me fala uma coisa referente a isso. Você falou que tinha um pouco de vergonha de vestir uma roupa que não ficasse tão legal em você. Hoje você ainda tem isso, hoje tem que se assumir mesmo e usar e ser como você é. Exato. Ao passar por esse processo, eu vi que não podemos se prender a isso. Já que a gente enfrenta esse desafio de atividade física, a gente tem que de fato se soltar independente do padrão que o mundo exerce sob questão de looks, de modelo. Inclusive, ao pensar nisso, eu trouxe também esses modelos para todos os tamanhos, para se adequar a todos os corpos, porque não existe tão tipo de corpo. Então, gente, é você aí. Não é negócio de só ter todo o lightzinho, não. Tem que mostrar a gostosura que essas mulheres são e acessar a loja aí Fabiana Dila Moda Fitness e comprar, porque o preço é baixo, a qualidade é excelente e a entrega é para o Brasil todo, não é só para essa região, não. É o Brasil inteiro. Então, Fabiana, aproveita esse momento aí, convida todo mundo, eu vou convidar aqui as modelos para ficar aqui atrás da gente aqui, aproveitar essas belezas aqui, ficar aqui atrás da gente para a Fabiana convidar todo mundo para conhecer a loja, acessar, ver os preços e vestir e sair aí mostrando a todo mundo que você é o que você é e que o homem gosta de carne, né? Exatamente, gente. Então, como a Jenny falou, enviamos para todo o Brasil com preços acessíveis, com diversos modelos, roupas de qualidade para você fazer sua atividade física, seja ela na sua caminhada, seja ela na academia, o que importa é se sentir bem e o que importa é tomar essa iniciativa que todos nós precisamos. Prontinho. Então, aí está aparecendo aí na tela agora o Instagram de Fabiana, da Moda Fitness, e eu espero que você acesse, aproveite as promoções, né? Porque ela falou que eu vou fazer umas promoções aqui, depois dessa matéria aqui, tem que fazer umas promoções legais para todo mundo garantir a sua roupa e sair tranquila, desfilando independente de tamanho, de IP, MG, GG, nada disso. Vamos vestir, se sentir bem e viver, que é o melhor de tudo. E todo mundo já sabe, isso é para falar a verdade, mostrar empreendedoras como essa que encontramos aqui, viu? Chama que eu vou, chama a Genefax. Fala, Genefax!